Oi, gente! Eu tava sumida, né? Desculpa. Sim, sim, eu sei pra onde você está olhando! Ela é linda, né? E agora vou contar tudo o que aconteceu comigo. Vou desabafar e reclamar! Falar sobre o perengue que eu passei, como trabalhei com fornecedores brasileiros e como um deles me deixou na mão. Sim, gente, tudo isso nos últimos meses. Mas, pera, eu nem dei a abertura do vídeo e já tô falando tudo e tudo jogando na janela. Bora pro vídeo! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estuda português. E hoje o nosso vídeo é bem diferente. Na verdade, com várias roupas diferentes. Demais, né? Mas foi nada fácil! Caramba da minha vida! Quanto tempo demorou! E foi muito mais complicado do que eu pensava no início! Mas deu! E eu, com toda a paixão do mundo, quero anunciar para vocês a loja Olga do Brasil! Olá! Obrigada, 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 obrigada! Assustei uma seriora! Não, eu não sou maluca, não! Não! Só tô feliz da vida! Para vocês entenderem, eu tive plano de lançar a minha loja em maio, antes da festa junina! Jesus! Mas como eu queria, tudo lindo, tudo certinho, roupa com muita qualidade, estampas lindas, tecido ótimo e preço justo, foi uma verdadeira saga! Saga, meu Deus! E é claro que quero compartilhar com vocês toda essa aventura de uma rocinha experimentando empreendedorismo, empreendimento brasileiro. Como se fala isso? Tentando ser micro... microempreendedora no Brasil! Falei certo? Vocês entenderam, né? Então, eu sei que tenho aqui várias Shiroki Homes no meu canal, entre vocês, gente! E várias vocês já perceberam que alguns vídeos eu já fiz com alguns lookinhos diferentes, né? Por exemplo, naquele dia quando eu tava montando a minha mala pra viagem pro Nordeste e também alguns stories e reels no Instagram, né? Se você não percebeu é só porque você ainda não segue meu Instagram, mas como é sim caramba da minha vida? Me procura no Instagram ou outras redes sociais ou do Brasil. Enfim, como dizem os brasileiros, quem procura, acha. Eu tive sonho de abrir a minha própria loja já faz tempo, na verdade. Toda hora, vocês me mandaram mensagens. Olguinha, por que você não queria a sua marca? Olguinha, eu quero uma camiseta sua. E eu quero a camiseta com a expressão mais gringa brasileira caramba da minha vida agora! Ai, mas foi bem difícil começar esse projeto por problemas burocrásticos, problemas com saúde, outras viagens, trabalho com canal, mudanças de uma cidade pra outra. Até que eu me comecei a dedicar para isso sério desde abril de 2024. E por isso, eu não tive tempo nenhum para postar vídeos, na verdade. Eu estava fazendo tudo. De busca dos fornecedores, escolha dos tecidos, até desenhos das estampas nos programas especiais e design do site da loja todo santo dia. Mas eu não disse para isso não, podem ficar tranquilos. Como dizem os brasileiros, morri, mas faço bem. Eu estou com muito vídeo para fazer na mente e eu ainda tenho dois, três vídeos de viagem do Nordeste que eu não editei ainda. Estou planejando fazer entrevistas com gringos recentes chegados e muita outra, não vou fazer spoiler agora, muita outra coisa. Então, nos últimos meses, eu estava numa maratona. Primeiro, eu mesma criei várias estampas. Olha essa. E essa, que espetáculo. E também pedi umas estampas como uma profissional fantástica designer russa que também é minha amiga e vocês quando vão ver, vocês vão pirar. Ai, chega de mimimi, não consigo me segurar, elas são essas. Imagina quanto vou lançar a coleção, gente, já quero. Essa coleção e várias outras ainda vai chegar lá para frente. Imagina a empolgação daquele seu amigo que curte literatura ou assunto do espaço quando ele receber essa camiseta. Eita, lelê. Aí depois foi o desafio de achar um fornecedor. E, nossa, foi muito difícil. A primeira empresa que é muito famosa no Brasil, no Vamos, né, apontar o dedo, parecia ser muito boa. A gente começou bem, mas depois, pouco a pouco, eu só estava perdendo tempo e paciência, a gente deixa pra lá, deixa pra lá. Não, eu quero, não, eu quero fofocar, eu quero fofocar, eu quero fofocar, ninguém me proíbe. Não, não gosto de fofoca, não. Me fofoca. Atendimento ruim, plataforma difícil, não. Mas sei horas, estudando e pesquisando tudo. Aí, decidiram escolher outra empresa. Essa já foi boa. Aí, entrei numa maratona de encomendar as roupas para ver como ficou tudo o que eu criei. Teve que alterar muita coisa, aí devolvi, pedi de novo, até ficar tudo perfeito, como eu queria ir, imaginava. E aqui já estava tudo pronto, mas depois, o tiro chegou da onde eu não esperava. Correios entrou em greve. Você tá falando sério? Nunca vi greve dos Correios na vida. Essa foi a primeira vez. Mais uma nova coisa que eu estou descobrindo sobre o Brasil, porque na Rússia não existe greve dos Correios, não existia nunca por enquanto eu estava morando lá. Nunca vi isso antes e isso prendeu o processo todo. Mas acabou o greve, demorou, mas chegou. Chega, chega de conversas, bora para o unboxing. Coisas chegaram. Que camiseta maravilhosa. Mas eu não vou usar, né? Essa só. Eu quero outras. Então eu pedi mais da minha própria loja. Bora abrir. Quando eu vejo você, eu já não aguento mais. Eu queria ter alguma coisa minimalística, alguma coisa discreta e elegante. Agora temos. É um baby look tamanho GG. É um baby look gigante. Amei. estampa linda. Logo da loja. Baby look 2. Caramba da minha vida. Ei, Lili. Você também ficou empolgada, né? Fala a verdade. Gente, impressão maravilhosa. E para dar aquele tchan, eu criei mais um logo que vai ser aqui, atrás. Pequeno, discreto e estilosíssimo. Maravilha. Lili, você já está comendo a caixa. Espera aí. Deixa eu finalizar a gravação. Outra coisa. Sabe daquele dia de quente quando você encontrou os amigos para tomar uma? Uma de café, de limonada, de guaraná. Tá bom, às vezes cervejinha, né? Quem somos nós para falar não por si mesmo, né? Eu criei isso. Gente, ele literalmente está olhando para mim e fala, quero balada, quero balada, quero balada. Que coisa linda. Olha isso. Olha. Olha esse copo. A estampa ficou ótima, não é? Mais coisas. Oh, ficou muito lindo. Ficou muito profissional. Caramba. Olha isso. Por favor, olha aqui. Que viagem é essa, Você também está chocada com isso? Gente, esses copos são maravilhosos, são simplesmente fantásticos. Olha esses copos, galera. Estou feliz da vida. Esse para chá, esse para cerveja. Mais um unboxing. Pois bem, chegou. Gente, eu acho que o meu amor para vocês é muito grande de verdade. Porque não tem outra explicação por quê, para quê eu estou passando todas as perengues com fornecedores, correios, parceiros, empresas, impressões nessa vida. Para o melhor resultado. Para vocês, é claro. Eu me empolguei nessa história. Eu troquei já vários fornecedores, gente. Tive galera que realmente estava imprimindo minhas estampas do jeito diagonal. Mas agora vamos ver o que chegou. Porque mamãe está on. Eu não aguento já como eu estou curiosa. Nossa. Quem mora no sul, centro-oeste Sudeste? Centro-oeste? Sudeste Agora a gente vai ter roupa para os dias frios Roupa linda Vamos começar com essa mesmo Eu tô mais no clássico, sabe? Preto e branco Mas decidi que não O logo da loja que eu criei Combina tão bom como azul Lindo, lindo Qualidade ótima Finalmente tem coisa boa Olha que quentinho, lindinho, bonitinho A estampa Uai, vixe Maria Vamos abrir mais Outra coisa quentinha Isso se chama moletom careca Por que ele se chama careca? Careca é pessoa sem cabelos Moletom sem cabelos Eu tô feliz Peguei o tamanho G Que bacana E logo atrás deu muito acerto Olha isso O próximo festival do rap Eu vou participar Como esse moletom careca Por que essa chama careca? Eu nasci pobre Mas não nasci otário Lalalala Eu sou milionário Não, não vou, não tenho que falar Vou ser Eu vou estar Otário Que que é coisa Tenho rítmico como Otário Tá, não, não vou participar Do festival do rap Se vocês não querem preto Tem branco Nossa, e esse não só branco Esse cor branca Agora tô mais na moda No mundo inteiro possível Se chama off-white Porque tem branco Branco, branco normal E tem off-white Quando você chama em inglês É porque É mais chique o nome, né? E esse logo Pra quem gosta mais discreto É maravilhoso Ou você quer alguma coisa Mais feminina, né? Eu gosto dos dois Depende do humor Por que você é tão perfeita? Nossa, finalmente Deu tudo certo Essas cordas Gente, dentro Tudo, tudo São iguais São quentíssimos Três cabos Se chama Qualidade da estampa Inspiração Nas cores brasileiras Não, mas quando Gente, tudo já tava Estava pronto E o correio Entrou em greve Eu já pensei Que é putz Ai, que coisa linda Ah, é camiseta tradicional Premium tamanho pé Pode ser como Oversize para as meninas Ou para qualquer homem De fato, eu sou Uma camiseta normal Típica Perfeição E ninguém vai entender nada O que significa É um mistério E secretos Só nosso Coleção neon Nossa, na branca Ela é até mais chamativa Na preta Estilosa Não sei qual melhor Pro sol Pra noite Dias de glória Dias de luta Tem tudo, gente Isso Cropped Para as meninas Unboxing Que coisa Perfeita Eu vou agora Usar só essa roupa Porque ela é boa E linda E com essas estampas E mesma coisa Sou branca Eu pedi praticamente Tudo pra ver Qualidade de perto Com minhas próprias mãos Com minhas mãos É feminino E para usar também, né Nossa, que lindo Pretinha Isso é o mesmo Cropped Na verdade Meninas, vocês sabem, né Às vezes tem vantagem De um ventinho De baixo Quando a camiseta É muito grande Na calor Não é bom, né Aí esse cropped Resolve tudo Tcharam Preta Preta Pretinha Elegância pura Minha gente Ou branquinha Branquinha de neve Para dias de sol Caramba Caramba Isso é Ilegalmente Maravilhoso Eu acho que vocês já entenderam tudo, né Algodão 100% Para respirar Para usar Qualquer ocasiões Qualquer coisa E não só isso Tudo feito Completamente no Brasil Produção só brasileira Eu queria levar Exatamente Empreendimento brasileiro Criar uma coisa 100% brasileira Inspirada na cores brasileiros Olga do Brasil Que fez No Brasil Para Brasileiros Assim é a coisa Que eu como eu queria Minhas crianças Mais lindas Mais maravilhosas Mas não foi só isso Depois de ter Todas as roupas Teve a parte De montar o site Da loja, né gente E agora Quero mostrar para vocês Como legal Que ficou É tão fácil Achar Essa loja Vocês só botam No olgadobrasil.com O olgadobrasil.loja No google Já está aparecendo Essa delícia Você está entrando E está vendo isso Isso É Maravilhoso Então Rapidinho A tela principal Isso é Tudo A principal Ó Pronto Ponto final Produtos exclusivos E produtos sem destaques Clicando no banner Dá para ver outras coleções Coleção Caramba Nion Igual O meu copinho térmico É aqui mesmo Ele Dessa coleção Aliás Coisa maravilhosa Para bebida quente E para bebida fria Deixa a bebida Trencanda Trancanda Sua cerveja Trencando Por mais tempo E a sua bebida quente Mais quente Por mais tempo Depois Coleção Classique Eu estou amando Super minimalística Para aquela galera minimalista E coleção Brasil Cor Inspirado nas cores Do Brasil Hum Olha Tem batão Produtos Aperta ele Aperta esse botão Essa botão Não E aqui nos filtros Você escolhe Coleção Qual estilo de coleção Você quer Ou categoria Eu quero por exemplo Só crópede Para as meninas Camisetas E olha Todas as modelas Especialmente Para você Escolha Qualquer uma Ou não é crópede Você quer Copo Copo E uma camiseta Normal Tradicional Tadam Todo mundo Está aqui Lindo Maravilhoso Qualquer coleção E copinhos Absolutamente Úteis E perfeitos Pronto Não tem mais nada Eu fiz um site Super minimalístico Claro E simples De usar Ai ao mesmo tempo Está estiloso Estou amando de ver Então Como canal Eu já realizei Tantos sonhos Diferentes De viajar Pelo Brasil E conhecer As novas coisas E agora É a hora De aumentar A nossa maravilhosa Comunidade E ter o nosso Próprio estilo Gente Imagina encontrar Alguém na rua Com essa camiseta Ou esse maletom Você na hora Já sabe Que a pessoa É da família Não é Caramba Da minha vida É a nossa marca Vou estar Ainda mais pertinho De vocês Meus queridos brasileiros E é claro Que comprando Na loja Você vai ajudar Para mim Ainda mais Continuar fazendo As minhas aventuras E mostrando O Brasil E para os brasileiros E para o mundo E agora Como vocês podem Comprar Minhas roupas Lindas É simples Vai no site Olga do Brasil Ponto com E enche o carrinho Com produtos Atenção Tudo feito Sob encomenda Cada produto É exclusivo Não tem um quarto Enchedo de coisas Esperando quando Alguém vai comprar É conceito De peça rara Cada produzida Individualmente Para mandar Para você Como uma personalização Premium Quando vocês vão receber Vocês vão pirar Eu arrumei Tudinho E adicionei Mimos E para comemorar Esse momento especial E essa novidade É claro Que vai ter Sorteio Quem não gosta Sorteio Né meu Deus Ai sorteio Bem grande Com três vencedores Quero mandar Para alguém Um copo térmico Maravilhoso E duas camisetas Para mais duas pessoas Participar É super fácil Vai no perfil Da loja Segue lá Loja Olga do Brasil E procura o post Que se chama Sorteio Aí depois Só deixar o like Escrever comentário E esperar o resultado Todas as novas coleções E todas as novidades Vão ser anunciadas Naquele perfil Bastidores de produção Novidades Descontos E muitas mais coisas Então segue para apoiar O meu pequeno empreendedorismo Empreendedorstva Isso já foi em russo E quero pedir para todo mundo Quando tu receber suas comprinhas Por favor Tira a foto E marca a loja Eu quero repostar E eu vou amar É claro Porque vocês são meus modelos E eu também verei modelo Viu? Quero ver a foto Do churrasco Da família Inteira Vestido de camisetas Caramba Da minha vida Esse churrasco Eu iria visitar Eu queria participar Ah, e uma coisa Que eu queria avisar Que essas estampas Agora está na site Eles são primeiras Vai ter muita mais E eles são limitadas E temporárias Então se você gostou Alguma peça Aproveita Não demora E compra logo Porque já já Ela vai sair do catálogo E outras coleções Vai chegar E cada uma Mais linda do que outra Com todos Nossos temas favoritos Brasilidades Memes Capivaras Naturezas Riquezas brasileiras Coisas russas E outras solguices Ufa Agora vamos voltar Para a programação normal Porque eu ainda tenho Um monte de vídeos Um monte de coisas Carambólicas Um monte de coisas Interessantes Para editar E para mostrar Para vocês Quem aí estava com saudades? Olga is back E mais estilosa do que nunca